Olá, o meu nome é Mafalda e eu estou na rádio, eu queria vos contar uma história, eu vou contar a história da Capuchinho Vermelho. Era uma vez, a Capuchinho Vermelho, ele encontrou um lobo levado. O lobo mau só queria um queque e então o lobo mau foi atrás da casa da avózinha e depois comeu a ficar com uma avózinha e depois ficou com uma avózinha. E depois a Capuchinho Vermelho chegou à casa da sua avó e depois, e depois. Olá avózinha, que grandes dentes que tu tens. E que grande nariz que tu tens. É... é... Não. Tu tens um... 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 um nariz tão grande. E para dizer a melhor. E que grande nariz que tu tens. É para comer melhor. É para comer melhor. Já acabei a história, pai. Agora diz assim, pai. Então, o senhor Doutor, e até para a semana. É. Então, senhores ouvintes, Adeus. E até para a semana.